Oi, gente! Santa Catarina segue no embalo de 2021 e é o segundo estado a gerar mais empregos em 2022, ficando atrás somente de São Paulo, que possui a população sete vezes maior, mais de 23 mil novas contratações. Mudando de assunto, você foi abastecer o carro ontem. Os novos reajustes assustaram, né? Mas o Senado Federal aprovou um projeto de lei que altera a fórmula de cálculo de preço dos combustíveis, além de criar uma conta de estabilização. O projeto está em andamento no Congresso Nacional. Até depois!